Abre as mãos humildes! Sim! Eu não saio muito! Dhandão dhandão! Boa noite! Boa noite! Não, 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 não. o 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